Vamos dar um pulinho agora rápido no norte do estado, falar com a Sabrina Aguiar, porque lá também teve alagamentos, deslizamentos de terra. A chuva não deu muita trégua nessa quinta por lá também não. Vai Sabrina! Em Joinville choveu cerca de 25 milímetros em 12 horas. Foram registradas duas ocorrências mais graves. Essa casa no bairro Petrópolis a risco de deslizamento. Durante o dia, um geólogo da Defesa Civil vai verificar e apontar o que deve ser feito. E inclusive, se precisa ser interditada. Já na Rua das Sereias, no bairro Jarivatuba, o trânsito está liberado em meia pista. O muro dessa casa ameaça desabar. Técnicos já estiveram no local para fazer uma análise. Joinville teve alguns pontos de deslizamento, mas não de grande importância. Se fez o município, já esteve acompanhando, já colocou na previsão de geólogo para visitar essas áreas. Então, vai ter vistoria técnica para cuidar dessas situações. Ainda no norte do estado, em Canoinhas, choveu cerca de 60 milímetros, de acordo com a EPAGRE, nas últimas 12 horas. Houve quatro pontos de alagamentos em ruas. E já no litoral, o forte temporal assustou. Em Barra Velha, algumas vias também registraram alagamentos. Em Itapuá, foi onde houve um dos maiores registros de chuva, 36 milímetros de acumulados. Em nenhum dos casos, houve feridos ou desalojados.